A convite da Imagem Filmes eu fui hoje na pré-estreia do Kinoplex Rio Sul, do filme Pronto Falei, que estreia nos cinemas dia 8 de dezembro. O longa conta a história do Renato, interpretado pelo Nicolas Prattes. Ele é um jovem bem tímido que não consegue expressar suas emoções direito. E através de e-mails que ele nunca teve coragem de mandar, ele vai se meter numa tremenda confusão. No Tapete Vermelho, eu pude tirar foto com a Paloma Bernardi e também com Romulo Arantes Neto, que além de ser uma simpatia, é muito, muito, muito bonito. O filme também conta no elenco com a Kefra Buchmann, mas ela não estava presente. Me diverti muito assistindo e a crítica sai no canal ainda essa semana para vocês. Então não esquece de conferir ela no canal e de ir no cinema dia 8 de dezembro. Obrigada Imagem Filmes pelo convite.